E quem tem carro sabe o quanto é importante não descuidar de alguns cuidados básicos para manter sempre em boa aparência e funcionando perfeitamente. A falta de limpeza, por exemplo, pode estar a ver com sequências sérias para a estética automotiva e a conservação do seu carro. Por isso, a higienização interna é tão importante quanto a externa. E usar os produtos adequados para cada parte do veículo também é super importante, como por exemplo o painel. Confira a dica do quadro Cuidando do Caramba de hoje. No quadro Cuidando do Caramba de hoje o assunto é estética automotiva. O que você deve aplicar no painel do seu carro? Já passou algo no painel do seu carro que ficou gorduroso? Muito melado? Bom, ficou esbranquiçado? Alguns dos cuidados e produtos essenciais sobre essa parte do seu veículo, a gente vai conversar com ele, o especialista Luiz Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, tudo bem? Algum produto que deve ser colocado para evitar e tirar aquele visual esbranquiçado ou não existe, tem que trocar a peça? Hoje sim, tem um produto que é o silicone, que não deve ser utilizado em nenhum tipo painel, porque a secagem dele não é a secagem nessa temperatura da gente, ele vai ficar embranquiçado. Hoje em dia a gente tem uma pasta que remove a sujeira e o outro que serve para revitalizar o plástico, que é um revitalizador. Ele tem uma cura, você aplica ele, por exemplo, de manhã, você só pode andar no carro à tarde. Há muito tempo as pessoas usavam muito o silicone, então, por conta da nossa temperatura, ele vai acelerar o processo para o painel ficar esbranquiçado, é isso? Correto, o silicone não é tão adequado para esse tipo de material. Quando você coloca no painel, ele seca, quando ele seca, você vai passando e fica brilhoso um pouquinho, mas quando ele seca, ele tira a pigmentação do painel, tira, se for um couro, tira a pigmentação do couro e fica com aquele aspecto velho, embranquiçado, igual uma pele ressecada. Então, vamos mostrar aqui o revitalizador. Temos aqui um painel, o antes e o depois, como é que vai ficar? Nós vamos passar esse aqui, que é um produto que tem para vender no mercado, ele é um produto que serve para limpar, só que ele não contém nenhum tipo de material agressivo para o painel. Aqui nós vamos passar do lado de cá, para você ver, e deixar o lado de lá seco. Vamos fazer uma dimensão para você ver. Olha a sujeira na peça. Olha como é que você vê a sujeira na peça. E sempre procurar espumas novas, não espumas usadas, porque ela contém bactéria, certo? Depois que eu aplico o produto, é possível? Qual é o próximo passo? Tira o excesso? O que deve ser feito? Olha, ele já está secando. Se você ver, ele seca imediato. Mas eu tiro o grosso com isso. Com outra esponja, limpa. Você vê a demarcação, olha. Olha como está aqui e aqui. Você vê pela linha. Aqui suja e aqui limpa. Então, esse aqui... Só para limpar. A função dele é só limpar. Tirar a bactéria, tirar a água, tirar tudo. O excesso de sujeira. E o excesso de sujeira. E esse, sim, é um produto que nós passamos para poder revitalizar, certo? E agora nós vamos lá aplicar o outro, olha. Também ele é tipo um gel, olha. Bem, bem. Não tem problema. Você pode pegar com a mão. Não precisa exagerar na quantidade, não é isso? Um pouquinho, um mínimo possível, certo? E vamos passar. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma revitalização no painel, nessas partes plásticas do veículo? O que é indicado? O aconselhável é que é uma temperatura muito quente. Nós deixamos o carro muito no sol. Então, de três em três meses, para ele não ter um desgaste tão grande. Tá aí, mais uma dica de estética automotiva aqui no quadro Cuidando do Caramba. Se você gostou dessa matéria, tem algum outro assunto que você queira saber? Envie um e-mail para a gente, automundo, arroba cidadeverde.com. Obrigada, Gustavo, pela dica. Tá aí a dica do quadro Cuidando do Caramba de hoje é não utilizar o silicone nas partes plásticas do interior do seu veículo para evitar o desgaste prematuro. Então, procure também uma empresa especializada para fazer a estética automotiva do seu veículo. Amém.